Ideal para a prática do esporte bretão, que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Um templo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Meteu a bola ali na ponta. Mandou a bola ali pela esquerda. João Paulo. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Luiz Fernando. Ele avança em direção à área. João Paulo. João Paulo. Jogou na frente para ver o que dá. Copete cruzando. Subi o alto. Basta. Mandou o gol. Saiu o primeiro gol do jogo. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro jogueiro. Recuperou a bola e tentou de passar a atacar e fizeram um contra-bola perfeito em bola dele.